Oi, eu sou Alex Vargas, especialista em negócios na internet, atualmente tenho quase 100 mil alunos que eu estou aqui pra te fazer um convite, acessa aqui em baixo a minha página pra saber como ter acesso ao treinamento Fórmula Negócio Online completo, mais 16 treinamentos bônus e mais o treinamento método resultado, que vai junto, mas tudo isso se você acessar agora, e de uma vez por todas criar o seu negócio na internet, mesmo sendo iniciante, mesmo nas horas vagas, e mesmo sem investimento algum, corre e acessa aqui em baixo tá? Caio Barros, abre o marcador, a festa é do torcedor de Campo Mourão, aproveitando legal, hein, limpou, bateu bonito, bateu forte na gaveta, solta de novo, solta a bomba, Caio Barros na fase de classificação, ele também guardou um nesse confronto, 1x0 Campo Mourão, Marcelo. Caio foi muito inteligente. Aí vem o Luiz Fernando, ele vai bater de canhota, gol! Pode fazer a festa, galera de Campo Mourão! Luiz Fernando de pênalti! Com a sua dedicatória! E o torcedor explode mais uma vez em Foz do Iguaçu, solta de novo, bateu no cantinho e mandou para o gol! Campo Mourão agora fazendo 2x0! A bola não tá em jogo, não tenho o que reclamar, a arbitragem poderia ter, bora lá! Henrique, a bola entrou, é gol! GOOOOOOOL! É do Foz, é do Foz, é do Foz! Aí sim, garoto, Henrique! Ele tentou algumas vezes e agora mantou para o gol, solta de novo! Teve desvio no meio do caminho, acompanhamos a trajetória da bola, enganou o David! É gol do Foz, é gol do goleirão Henrique Camisa 92! 17, 16 minutos para terminar por aí, olha aí! Olha o gol! GOOOOOOOL! Trentinho, a explosão no costão! O Trentinho acreditou! É gol da raça, é gol da persistência! O Foz empata cedo no segundo tempo! O segundo tempo mais maluco desta Liga Nacional de Futsal, pelo menos no início, né? Olha só, o Caio foi prensado na hora! O David estava fora de posição, não tinha o que fazer, né? Já dentro da grande área, o Rodrigo Trentinho! Gol do Foz! Mundiais, olha o Trentinho, pode ser o gol da vitória, bate! GOOOOOOOL! Vira, vira, fós, cataratas! Explosão na galera! Rodrigo Trentinho faz o gol no finalzinho! Começou perdendo por 2 a 0, que virada incrível! Ele driblou bonito, marcou um belo gol! Que frieza, que categoria! Solta de novo! O cara que tem a chance do gol da vitória, analisar a melhor possibilidade de driblar e tocar com essa classe, Rodrigo Trentinho! Música 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 Legenda Adriana Zanotto